E aí pessoal bom dia para vocês aí boa tarde boa noite como é que tá vocês mais um vídeo aí ó o canal aí para não ficar no esquecimento vamos começar hoje fazer o gabarito da obra aqui em Suzano e agradeço a todos vocês aí pelos comentários ativa o sininho para receber as notificação dá um joinha aí dá aquele like lá para fortalecer o canal beleza agradeço a todos aí fazem um comentário aí pode comentar aí a gente agradece a gente tá sempre respondendo na medida do possível tá bom a gente tá começando a fazer aí os gabaritos aí da obra aí aqui em Suzano beleza pessoal acompanha o vídeo aí assiste aí até o final aí e dá um joinha aí beleza é isso aí E aí pessoal começando a fazer os gabaritos aí da obra dando início na obra aí aqui em Suzano nosso amigo ali é o pedreiro ali o Eurico ele é pedreiro construtor eletricista encarnamento tudo tudo aí pessoal estou aprendendo 40 anos do ramo mas sempre com aquela humildade aprendendo aí aqui ó isso que é importante a construção civil se renova a cada dia a engenharia arquitetura estamos aí falou é isso aí pessoal e quem não for inscrito no canal se inscreve aí vê aí eu ativa o sininho e as notificações aí para receber tá recebendo as notificação e compartilhe o vídeo bom então estamos começando a obra aí sábado a gente vai vir cavar os alicerces cavar as broca e estamos fazendo no momento vamos fazendo o gabarito assistindo o vídeo aí pessoal é isso aí bom dia bom dia bom dia aí pessoal hoje a gente vai cavar as broca da sapata mais um dia abençoado graças a deus mais um dia aí ó trabalhando e concluindo a obra aí ó hoje o nosso parceiro Laércio aí tá junto com a gente aí para dar uma força para a gente e é isso aí ó tá tudo prontinho já tudo no alinhamento e mais um dia abençoado por deus gabarito tudo prontinho gabarito gabarito e é isso aí assistindo o vídeo aí deixa o seu joinha aí ativa o sininho para receber as notificação e se puder compartilhar o vídeo aí agradeço para melhorar o canal e é isso aí pessoal assistindo o vídeo aí daqui a pouco tem mais aí e o graças a deus mais um dia de serviço aí né conseguimos fazer praticamente quase todas as sapatas a sapata com as blocas já acabada e já conseguimos fazer algumas blocas né e a sapata tudo cavado né graças a deus muito serviço né mas com a ajuda de deus a gente a gente vai conseguindo fazer aí né devagarinho muita luta cansado 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 mas deus é milagroso deus é é poderoso deus é na minha vida eu só tenho a agradecer a deus muito obrigado meu deus por me dar saúde e me dar força para poder trabalhar e lutar para conquistar as coisas primeiramente primeiramente a deus e segundo conquistar as coisas honestamente é isso aí ó devagarinho nós estamos fazendo mas graças a deus já tá quase tudo pronto já no próximo final de semana a gente vim colocar as gaiolas e encher a sapata aí ó e vai ter mais vai ter mais vai seguir no vídeo aí deixa o seu like faz os comentários ativa o sininho para receber as notificações muito obrigado a todos aí ó pessoal vai assistir no vídeo aí vai ter mais falou turmada um abraço povão bom dia meu povo aí mais um vídeozinho aí ó para vocês aí ó coloquei uma caixa d'água aqui entendeu instalei aí bonitinha a caixinha aí ó para colocar uma aguinha aí para a gente poder encher encher a sapata aí ó essa semana agora a gente já vai encher as colunas aí a sapata com os arranques na verdade né a sapata com os arranques aí ó o material chegou graças a deus aí ó a pedra a areia chegou com muito esforço e com muita benção de deus só tenho a agradecer a deus muito obrigado meu pai muito obrigado por tudo Deus abençoe grandemente meu trabalho a minha obra é aí ó é isso aí então daqui a pouco a gente vai começar a encher aí a sapata aí e os arranques muito obrigado meu Deus muito obrigado por tudo pela paz pela saúde pela família que eu tenho e pelos meus amigos que estão me ajudando também obrigado meu Deus aí galera mais um dia na obra mais um dia fazendo a obra aí hoje nosso parceiro amigo aqui o Elias o vulgo zica tá com nós aí ó mais um dia na obra aí ó hoje nós vamos encher a sapata aí ó hoje nós vamos encher a sapata estamos começando a obra aí já tá tudo material no jeito né o cimento tá tudo ali na perua e é isso aí ó vai assistir o vídeo aí pessoal quem não for inscrito se inscreve no canal deixa seu like aí ativa o sininho para receber as notificações aí e tamo junto tamo junto a obra tá saindo a obra tá saindo pessoal compartilha o vídeo aí ajuda o canal a crescer e tô muito contente aí pessoal e na eu vou fazer um vídeo aí diferente aí né já estamos chegando perto dos mil inscritos aí vou fazer um vídeo aí vou fazer um vídeo aí em comemoração esse aos mil inscritos beleza fazer um vídeo diferente aí pessoal depois eu vou mandar um joinha aí para os inscritos aí tem uns inscritos aí que pediu para mandar um um alô aí para eles aí vou mandar um alô para o pessoal aí para alguns inscritos aí tá bom fiquem todos fiquem todos com Deus aí até daqui a pouco aí aí turmada graças a Deus aí ó enchemos já as sapatas aí enchemos as sapatas as brocas tá tudo bonitinho aí ó cheia graças a Deus Deus é pai Deus é maravilhoso e aí ó tudo no esquema já ó tudo cheinha aí para a semana que vem aí a gente já vem cavar aí ó os alicerces aí beleza pessoal aí ó já tudo prontinho já tudo cheia a sapata a obra já tá quase finalizada aí ó a parte da estrutura dos arranques dos baldrames e a sapata aí ó tá quase pronto já para a semana que vem aí a gente vai terminando aí a gente vai cavar agora os alicerces para poder finalizar a fundação foi feito o concreto aqui é isso aí pessoal continua assistindo o vídeo aí tamo junto um abraço vai assistindo o vídeo aí daqui a pouco nós termina a obra aí beleza povão muito obrigado por você estar assistindo o vídeo aí compartilhe o vídeo aí pessoal e ativa o sininho aí para receber as notificações aí e dá um joinha aí faz um comentário pode fazer os comentários a gente tá sempre a prontidão aí a responder os comentários na medida do possível tá bom pessoal agradeço a todos vocês aí por estar compartilhando por estar compartilhando e assistindo o vídeo aí e rumo aí os mil inscritos aí tamo chegando perto dos mil inscritos assim que a gente chegar atingir os mil inscritos aí eu vou fazer uma live aí fazer uma live fazer um vídeo diferente aí agradecendo a todos vocês inscritos aí tá bom pessoal muito obrigado pela atenção de todos aí aí gente aí turmada tamo chegando já perto hein aí ó já caímos alicerce aí aí ó acabadinho o alicerce aí sábado agora a gente já vem com as ferragens e manda pra dentro aí ó tudo cavadinho aí ó sabadão sabadão a gente já vem e bota os ferragens pra dentro aí e vai concretando aí ó aí ó só pegar e pôr as ferragens aqui agora os baldrame aí ó é isso aí daqui a pouco tem mais vai assistindo o vídeo aí turmada aí pessoal graças a Deus aí já finalizamos aí a fundação as sapatas as canaletas aí ó tudo finalizado já agora é só é dar uma uma ajeitada aí ó já dei uma planeadinha pra poder chegar o material né que agora falta chegar os brocos aí as canaletas tudo certinha tudo no nível tudo aprumadinha né o espacinho ali pra fazer a massa a massa e é isso aí ó a primeira etapa da obra aí ó a fundação o que é o mais principal da obra a fundação já tá pronta aí ó agora essa semana aí a gente já vai encostar o broco pra poder já tá dando início aí ó nas paredes aí beleza pessoal então é isso aí pessoal muito obrigado aí por você estar assistindo o vídeo compartilhando dando um like aí e ativa o sininho pra receber as notificações aí conforme vai vai fazendo a obra a gente vai tá fazendo mais outros vídeos mostrando aí o a construção da obra aqui em Suzano beleza então muito obrigado a todos eu vou finalizar esse vídeo porque senão ele vai ficar muito longo né porque a obra tem muita coisa pra fazer ainda mas é isso aí pessoal muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos me desculpa alguma falha né mas é isso aí se Deus quiser aqui vai ser o novo criatório dos galos de combate beleza pessoal então fica aí ó com mais uma paisagem aí pra vocês admirar o lugar aí um lugar muito bonito é Vira Ipelândia Suzano São Paulo Brasil falou pessoal um abraço muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.